E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro como está difícil pra poder lutar E faço um filme aqui, nas noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém sabe escutar Mas mais tu sabe das feridas que eu carrego, e dos conflitos só que tu assistiu E ninguém vê a marca que eu levo, e quando me perguntam eu resolvo assim Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo sobe, ora ele quem me vai resistir Eu tô bem, porque tem um alguém que nunca vai me deixar E quando me pergunto não se estou bem, por mais que não esteja, contigo eu vou estar